MÚSICA Tão cansado de sentir, não me esqueço de um amor Já é hora de partir, me esqueço de sorrir, não Vou me esquecer, não Já não há salvação Pois não há ilusão, não Só Saudades eu senti Me lembro de partir Fui sem olhar pra trás E nada Restou pra mim Além de memórias Que são minhas histórias Já não vai Me curar Pois eu vou Me mudar Música 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 Legenda Adriana Zanotto Já não há salvação Pois não há ilusão Já não vai me curar Pois eu vou me mudar Pois eu vou me mudar Pois eu vou me mudar Obrigado.